Aqueles que assumem o celibato por amor ao reino dos céus, terão uma recompensa maior? É uma pergunta um pouco difícil de responder, mas vamos colocar aqui alguma reflexão. O celibatário é aquele que abre mão do casamento. Ele pode abrir mão do casamento para ser sacerdote ou não. Há irmãos consagrados nas comunidades, irmãs religiosas, que são celibatárias, mas que não são sacerdotes. Por exemplo, São Francisco de Assis não era sacerdote. Ele se achava indigno de ser sacerdote. Imagina São Francisco de Assis, achar que ele era indigno de ser sacerdote. Morreu leigo, celibatário. São Bento de Núrcia também não era sacerdote. Fundou talvez a maior congregação de todos os tempos, os beneditinos. Os beneditinos fundaram mais de 30 mil mosteiros na Europa, em 1.500 anos. Deram à igreja 24 papas. Deram um negócio de 15 mil bispos para a igreja. E cardeais. E o fundador não era padre, mas era celibatário. Então, realmente, o celibato tem um valor muito grande. Por quê? O celibatário é aquele que abre mão de tudo na vida. Até de um casamento, que é uma coisa maravilhosa. É instituição divina. Sem casamento não tem homens e mulheres nesse mundo. O mundo se acaba se acabar o casamento. Mas, eles abrem mão de tudo para quê? Para servir exclusivamente a Deus. Há uma conotação perversa que alguns colocam no seguinte. Ah, a igreja não deixa os padres casarem. O padre não deixa a herança para os outros. Para a herança ficar com a igreja. Então, o celibato dos padres é uma malvadeza que a igreja faz com os padres. Deixa o coitado do padre vivendo sozinho, com solidão, sem mulheres, sem filhos. Não é nada disso. Não é nada disso. Por que a igreja instituiu o celibato? E a igreja foi entendendo aos poucos. Desde que o celibato só se tornou obrigatório na história da igreja. Sabe quando? 1.123, mil anos depois de Cristo, que no concílio do Latrão I em Roma, então a igreja colocou o celibato como obrigatório no ocidente. No oriente, não. No oriente, na igreja católica do oriente, os melquitas, maronitas, etc. Pode haver homens casados. Mas na igreja ocidental, não. Mas por que a igreja foi entendendo isso? Porque desde o ano 300, na Espanha, a igreja na Espanha já entendeu que o Cristo era celibatário, foi celibatário, para poder viver integralmente para o Pai. Então o sacerdote, que é alter Cristus, ou seja, um outro Cristo, ele celebra em nome de Cristo, ele perdoa em nome de Cristo, ele batiza em nome de Cristo. Então o sacerdote também devia ser como Cristo, o celibatário. Isso foi no ano 300. Isso foi crescendo, da Espanha foi crescendo para outros países, até que amadureceu na Europa, no Ocidente. Então, no concílio do Latrão, no ano 1123, a igreja colocou obrigatório para todos os sacerdotes no Ocidente. É claro que é um mérito o celibato, mas, sabe, a segunda parte dessa pergunta, né, terão uma recompensa maior? Aí depende de cada um. Por exemplo, um São Francisco era um celibatário, um santo, um São Bento celibatário. Mas não basta ser celibatário, é preciso ser celibatário com o espírito do celibatário, ou seja, um espírito de abrir mão de tudo nesta vida, da minha vontade para fazer a vontade de Deus, até de um casamento para eu servir exclusivamente a Deus. Então, depende de cada um. Pode ter um celibatário muito santo e pode ter um celibatário não tão santo. Então, o celibato em si, sozinho, não basta. É uma beleza. É algo extraordinário. E um leigo comum pode ser celibatário. Hoje eu, por exemplo, sou celibatário. Porque eu sou viúvo, faz oito anos, e decidi não me casar mais. Para oferecer o restinho da minha vida para Deus. Vivi 40 anos casado, criamos cinco filhos, doze netos. Agora eu não vou dar o restinho da minha vida para Deus. Sou celibatário. Mas não é só o celibato que vai fazer com que eu tenha mais mérito diante de Deus. Não. Vai ser o que eu vou fazer com esse celibato. Com esse casamento celibatário. Não adianta eu querer ser um viúvo celibatário, mas é um viúvo aí que, né, não segue a lei de Deus direito. Não adianta nada. Então, tudo vai depender exatamente da conduta de cada um. Agora, o que é desejável é isso. O celibato é uma alavanca para a santidade. No céu não tem casamento. Jesus falou, no céu ninguém se casa. Então, o celibatário aqui na Terra, ele já está meio que vivendo a eternidade. Porque na eternidade não vai ter casamento mais. Olha que bonito. O celibatário, de certa forma, ele já está alçando a eternidade. Então, tem seu grande valor. E aí E aí E aí E aí E aí